Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer aqui vídeo de gente, eu tô atrasado, tô, mas o importante é antes tarde do que nunca, não é mesmo? Vamos falar aqui da personagem nova, da Batia, é... inclusive gente, é... já deixou um like aí, tá ligado? Porque é... eu peguei essa personagem, porque primeiro eu gostei muito da aparência dela, ela já tá... saiu um pouquinho do padrão que o Alchemistra estava fazendo de personagens femininas, né? É... eu gostei bastante dela, eu gosto dessas personagens meio góticasinhas, tá ligado? Sem contar que essa temática de jogos antigos me traz uma nostalgia muito grande, inclusive a própria... o próprio kit do personagem traz essa coisa mais... é... retrô, que eu gosto bastante, né? É... então, sim, a... hoje já temos um ponto positivo em relação à aparência, né? Mas aí na rua, o kit dela, qual é o kit dela? Ela vale a pena? Então, eu peguei a Batia, eu tava com poucas summons, é... mas eu consegui pegá-la relativamente rápido, falando com 10 summons, mas eu não consegui pegar a BT3 e eu não pretendo continuar indo atrás, porque... é... a gente tem uma chance bem grande dos próximos... é... próximos banners que vem aí sejam deslimitados, né? E o último limitado, todo mundo lembra que foi a... a... nossa, me fugiu o nome dela agora... enfim, vocês sabem qual foi a última, e ela veio muito, muito, muito roubada, muito, muito, muito roubada... então, tem chance muito grande de ver um outro personagem bastante forte nesse próximo limitado, né? Então, não vou atirar mais nela porque o próximo que vier tá prometendo, né? Enfim, a Batia é uma conversora de fogo, é... double de fogo, né? E só pelo fato da nossa conversora já vale muito a pena pegar a personagem, sem contar que ela é uma conversora que também tem casas escuras, o que isso quer dizer? que provavelmente eles vão colocar aí novos personagens com casas... que comam com casas escuras no time de fogo porque até então a gente só tem a Batia e a Ogol, mas com duas conversoras de... de casas escuras de fogo provavelmente eles devem lançar por aí um DPS que comba com isso também, assim como foi o de água, que foi o caso da Sheol esse é o nome dela, da Sheol, e do de trovão, que foi a Tiari. É... no de terra ainda... se não me engano no de terra já tem gente que comba com casa escura, mas por enquanto só temos o Ishvan, né? Mas enfim... é... então aqui tá a Batia, que vai ser uma personagem que traz casas escuras de fogo só que ela tem um kit um pouquinhozinho complicado, porque ela tem um pouquinho de aleatoriedade, ela traz um kit ali meio... um pouquinho complexo mas assim... é... essa gama de possibilidades torna a personagem muito, muito versátil e vocês vão entender por quê vamos começar pela habilidade ativa dela, a habilidade ativa dela tem um textão, mas não é muito complicado, não é um bicho de sete cabeças, tá? Batia começa a batalha com a próxima fila Próxima fila... olha só o tamanho disso, né? a próxima fila exibe um dos sete tipos de blocos que representam a gama de peças de habilidade ativa que Batia pode converter o bloco mudará aleatoriamente cada vez que Batia usar a habilidade ativa cada peça vermelha percorrida consai de um de energia consoma cinco energias para randomizar o bloco, isso daqui é praticamente a habilidade ativa dela cada tentativa de randomização custará cinco energias adicionais até o próximo uso da sua habilidade ativa bloqueie o bloco na próxima fila para impedir que ele seja randomizado enquanto estiver bloqueado, cada randomização aprimorará o bloco atual para cada aprimoramento, a habilidade ativa também gerará um bloco escuro em um lugar até aleatório então, como é que isso daqui funciona? dentro do jogo você vai ter um tipo um Game Boyzinho ali que você vai clicar e vai ter várias peças de Tetris para quem jogou Tetris, né? naquele antigo minigame que a gente tinha são várias pecinhas que aqui está falando que no total são sete ela vai conseguir converter em qualquer lugar do campo na forma daquela peça então, você não tem muito controle de como você vai converter ainda assim, você ainda pode converter onde você quiser em uma forma que você conseguir estabelecer dentro da luta cada vez que você randomizar uma peça você vai gastando cinco de energia adicional então, no primeiro é cinco, no segundo é dez e por aí vai só que cada vez que você passar por uma casa vermelha cada vez que você passar por cima de uma casa vermelha você vai ganhar um stack dessa habilidade só que qual que é o ponto? você não vai querer tanto esses stacks para mudar a forma você vai pegar a forma ali que for o melhor para você no máximo mudar uma vez só para não gastar muita energia travar a peça e transformar e upar essas peças é para você ganhar mais casas escuras ali dentro da sua conversão então, o importante dela não é tanto você ir mudando as formas dela mas sim, você upar essa conversão dela para você ter casas escuras isso é muito importante eu acho que eu já li tudo aqui é, já li tudo então, o combo dela é um combo de atirador, tá gente? causa 160% de dano a quatro inimigos mais próximos é um combo de atirador e aí, vamos para o equipamento dela a equipe inflige chama no alvo ao invés de queimar tá ligado o burnzinho que há alguns personagens de dano como a Leona e a Uriel é a Uriel que dá? é porque eu confundo a Uriel com a outra enfim, essas duas dão burn se você colocá-la junto com a Batia esse burn se torna chama ou seja, vira outro debuff cada cúmulo causa 80% do ataque isso daqui é no nível 9, né? porque eu não consegui passar para o nível 10 ainda causa 100% do ataque médio da equipe aos alvos lembrando que o ataque médio é você pegar o ataque de todo mundo do time fazer uma média dela, né? dividir por 5 no caso e aí você vai ter o dano que essa chama dará quanto maior o HP do alvo, maior o dano até um bonus de 100% então, ainda tem um acréscimo ali da vida do alvo, né? acumula até 5 vezes e dura duas rodadas ou seja, são dois burnzinhos que você dá ali são duas rodadas são dois hits que esse burn dá inflige um acúmulo de chama no alvo mais próximo para cada casa escura percorrida então, se você passar por cima da casa você também pode colocar esse burnzinho então, tem duas formas de você colocar esse burn no oponente com a passiva do burn, né? que a Leona e a Uriel podem ter e aí a Batia transforma essas burnies em chama ou, se você passar por casas escuras que a própria Batia coloca então, é um burnzinho que eu não tenho certeza se pega nos bosses do Codex mas, querendo ou não, nas fases normais ele deve pegar, né? deve ser forte isso aqui até porque a gente tem esse negócio de ataque médio na própria Shen Ni e isso é muito forte a Shen Ni é uma das personagens que mais bate por causa disso então, essa chama deve dar bastante dano também vamos mostrar aqui eu vou mostrar no teste apesar de ela estar BT6 no teste mas, o BT6 dela deixa muito mais roubada mas, aí, eu acho que não vai fazer tanta diferença para mostrar para vocês outra coisa eu não vou mostrar no meu porque, tipo assim, eu não tenho o preventivo dela porque a BT3 dela é o preventivo então, eu não tenho o preventivo dela né? e... então, não tem como eu mostrar a minha mas, eu vou mostrar aqui no teste olha só, ó aqui tá a Batia bonitona aqui embaixo, onde tá rodada a gestante tem um quadradinho vermelho você clica, ó vai aparecer o Game Boy dela e aí, você tem dois o Lock e o Re-Roll o Lock vai travar a peça caso você queira essa peça, certo? o Re-Roll vai fazer você mudar a peça então, se eu apertar Re-Roll, ó mudou a peça e vocês viram que o... o... a minha energia foi de 10 para 5 se eu apertar Lock e apertar Re-Roll novamente tá vendo ali? eu perdi a energia não mudou a peça e eu aprimorei uma skill dela eu aprimorei uma peça dela então eu vou colocar aqui, ó e ela vai converter e... como eu aprimorei uma vez eu aprimorei uma peça para Casas Escuras então, o ponto aqui, gente é vocês juntarem o máximo de energia possível para vocês poderem usar a habilidade ativa dela é para botar bastante Casas Escuras no campo então, por exemplo é... como é que eu posso explicar aqui é... tipo assim é... quando toda vez que você tiver a habilidade ativa, né caso como você só precisa passar por cima de Casas é... de Fogo para fazer isso para você poder acumular essa pontuação dela é... deixa eu ver duas rodadas, né fica mais tranquilo de você ir passando os turnos e ir pegando os stackzinhos dela, né eu vou... eu vou tentar aqui ver se eu consigo né... para mostrar para vocês quantas Casas Escuras ela pode formar então, ó suponhamos aqui, ó vou... é... vou rerolar aqui, ó uma duas três então, ó na hora que eu for converter aqui, ó eu posso também girar, ó a peça caso vocês também queiram, né eu vou... deixa eu ver aqui assim não vai adiantar de nada vamos pôr assim ó, eu botei lá três Casas Aprimoradas vou pôr três Casas Escuras então, ó é bem tranquilo se eu quisesse mudar a forma lá da... do equipamento dela eu poderia gastar destrancar gastar minhas energias para poder mudar o... a peça só que em qualquer ponto é muito melhor você ter quatro Casas Escuras do que você mudar a forma ali para você poder né... converter diferente ok que em certas situações isso pode ser útil às vezes se você quer querer mudar a peça para uma forma que você vai querer utilizar melhor no seu time mas... quer massinha, bebê? enfim a sobrinha apareceu aqui é... então é muito melhor você... é... você transformar essas Casas Escuras do que tentar mudar a forma dela apesar que isso torna a personagem versátil você pode ali é... controlar entre aspas né... porque você não escolhe a forma que você quer a forma para você poder é... botar travar espaços ligar peças vermelhas para você conseguir criar um fomo maior só que o problema dela mesmo é a aleatoriedade você não tem certeza de qual forma você vai receber aquela peça e isso pode atrapalhar na hora de você fazer seus combos então eu acho que as melhores peças para mim de Tetris que aparecem lá são a Quadrado a Quadrado é um dos melhores e a de linha a de linha é muito bom porque é... você pode conseguir converter de uma forma que você consiga né... controlar ali mais ou menos quais peças você quer converter então lembra muito a conversão da Xioban que a Xioban é muito boa eita desculpa a Xioban é muito boa por causa disso porque ela converte ou em linha ou em quadrado e isso faz com que você consiga controlar muito melhor seu campo para você conseguir fazer seus combos então eu acho que as melhores formas do Tetris para esse momento é... para essa personagem são essas duas formas tem também a forma do Zzinho né... que é um Z que também é bem interessante para utilizar caso você tenha tipo assim peças muito espassadas ou então peças que estão apenas na diagonal e não tanto em linha você pode encaixar ali aquela forma de Z e fazer com que todas essas peças se unam né então a Baty é uma personagem muito interessante vale a pena tentar pegar mas gente não... não gastem tanto recurso eu não sei se o... se o... o próximo limitado vai vir no próximo mês ou se é depois desse o próximo lembrando que antes da Sheol veio Al Ghoul né... e Al Ghoul é uma personagem muito interessante ela é uma personagem boa e ela veio e ela... logo ela veio antes da Sheol então sim tem chance da Baty a ser um bait do bait entendeu então tentem não gastar muito no meu caso eu gastei 10 sumas peguei a primeira aí eu gastei mais 20 ela não veio aí eu parei de vez tá ligado então vamos juntar recurso aí porque infelizmente os aniversários do Alckmin eles não estão dando mais tanto recurso como era antigamente né... antigamente eles davam muitos tiros no aniversário nas... nas... colabs e hoje em dia pô... o... o mar secou né... eles não estão dando muito mais prêmio como era antigamente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem aqui os interesses da personagem se vocês tem mais alguma coisa pra incrementar né... as chamas dela é uma forma mais de dar dano é... agora os personagens estão vindo também com os debuffzinhos né... mas enfim é... valeu falou e é nóis